Galera, eu não poderia começar esse vídeo sem antes deixar esse recado pra vocês. Eu deixei um comentário fixado com um link, que você pode clicar nesse link e poder faturar uma grana muito boa. Galera, o Fábio, o Eduardo, a Sara, a Dudinha, a Ribas, tá todo mundo fazendo uma grana bacana, renovando seu guarda-roupa, conseguindo comprar um telefone novo. E galera, eu também tô conseguindo arrumar a minha BMW, que vocês viram que tá lá no box, lá minha BMW de drift, meu carro de drift. Então, galera, tô deixando, tô compartilhando com vocês pra vocês também poder fazer essa grana extra aí, beleza? Agora é o seguinte, agora a gente vai pro vídeo. E galera, esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente. Por quê? Porque eu vi nos stories que a Dudinha e a Sara, elas tão lá na casa da Riba. E eu tô aonde? Tô aqui, ó, na rua de trás da casa da Dudinha. Exatamente. Eu vejo o comentário de todo mundo. E galera, vendo o comentário de todo mundo, eu pensei, cara, eles tão assistindo, eles tão comentando que é pra me ajudar. Então, o que que eu resolvi fazer? Estou indo agora, nesse exato momento, na casa da Duda, pra falar com a mãe da Duda. Galera, eu não tô sendo cagueta, eu não tô sendo, tipo, dedo duro, nada. Eu gosto muito da sala da Dudinha. E tipo assim, galera, elas não podem, hipótese alguma, tá envolvida com esse tipo de coisa. Galera, vocês sabem dos problemas que elas já tiveram no passado, já com esse negócio de pode. Então, eu não tô sendo dentro do duro. Eu simplesmente tô vindo aqui, falar com a mãe da Dudinha, pra, pelo bem da Dudinha. Esse é meu objetivo principal. Chegar aqui, falar com ela, pro bem da Dudinha. Assim, acho que eu vou estacionar o carro aqui, não sei se pode, mas eu vou estacionar o carro aqui. Porque, como a conversa, acredito que essa conversa vai demorar um pouco, então, eu faço questão de estacionar o carro aqui. Vou estacionar o carro aqui. Porque eu não tô com pressa, eu vim aqui pra ajudar a Dudinha. Ah, e a Sara? Galera, eu vou lá na casa da mãe da Sara também. Só que eu sei que a mãe da Sara, agora, nesse horário, ela tá trabalhando. Então, por isso que eu resolvi vir primeiro aqui, na casa da Dudinha, pra falar com a mãe dela. Ih, tá chovendo ainda. Que ela me receba rápido, pra eu não ficar na chuva. E, galera, eu deixei o comentário fixado ali, pra vocês participarem mesmo. Vai lá, que o negócio funciona mesmo, tá bom? Vou chegar aqui agora. Ih, será que não tem ninguém em casa? O portão tá fechado. Mas como é que é o nome da mãe? Fran? Cachorrado da vizinha. Tem alguém aí? Ô, Fran? Não tem ninguém, mãe. Ó, pai, eu vi um pé ali debaixo. O quê? A Dudinha? O que você tá fazendo aqui, Jorge? Oi? É tu? Não. É que tu raspa a barba, não dá pra perceber. Ah, só porque eu fiz a barba? O que você quer? Na verdade, eu não vim falar contigo, eu vim falar com a tua mãe. Ah, minha mãe? Sim, o que que tu tá fazendo aqui? Posso saber? Não, eu vi os stories teus agora, tu tava lá na casa da Ribas. Não. Sim. É stories velho, então? É. Ah, eu achei que tu tava na Ribas, a balalaica, tava tudo lá. Não, mas a minha mãe não tá em casa. Não tá? Não. Onde é que ela tá? É, tá trabalhando. Deixa eu falar com a tua mãe, ela disse que ela não ia trabalhar na segunda. Não, não, ela não trabalha na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só sábado e domingo, que não. E por que que tá assim toda ressabiada? Arrumada? Ressabiada. O que é isso? Tipo, ressabiada é tipo, olhando pra trás, com medo de alguma coisa. Não, é que os cachorros podem fugir. Oi, Jorge. A sala tá aqui também? É. Ah, já que tu tá aí, né? É. Tu pode dar uma carona pra gente? Carona? A gente tá com fome. A gente tá com fome. E a gente tava pedindo um número pro Max, só que... É que hoje a vaca tá lisa. A vaca tá lisa. Minha mãe não tá. A mãe dá dúvida. Ai, molho. Nossa, tá geladada. Tua mãe não tá mesmo? Não. Oi, Jorge, tu vem que fez a barba. Fiz a barba. O que que tu tá aqui? O que que tu vai falar com a mãe das duas dessas áreas? É, minha mãe... Tá dur... Tá... Tá trabalhando. Tá trabalhando. Vamos, Jorge. Eu acho melhor a gente ir. Tá chovendo muito, velho. É, tá chovendo muito. A tua mãe não tá mesmo? É, não. Não. Ela tá trabalhando no hospital. Ela trabalha lá, gente. Eu falei. É. Qualquer coisa... Gente... Teu rabo. Ai, Jorge. Mãe, Jorge. Tem que falar pra saber. Eu tô machucada. Minha mãe cuida. Ela tá no hospital agora. Então vamos lá no hospital falar... Não, tá lá. Hospital é coisa de gente doente. Não de gente normal assim, igual nós. Jorge, ela não tá em casa. Jorge, me acredita em mim, cara. Se eu acredito em mim, não. Ela não tá em casa. Vamos, tá chovendo. Você não pode estar na chuva. Não tá em casa mesmo? Não tá, Jorge. É segunda-feira. Duas horas da... Cinco horas da... Vamos. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Três horas da tarde. É. Três horas da tarde. Não tem hora. O que tu vai falar com ela? Não, eu não sei nem porque tu falar com ela. O que tu vai falar? O que tu quer falar com ela? Eu tô sendo comportada. Ah, é? Todo mundo tá se comportando. Eu vou falar com ela sobre o negócio do pódio. Não, Jorge. Não. Que pódio. Nem fumo mais, pode? Eu também não fumo mais. Pararam mesmo? Aham. Sério? Eu quero beijar o Vini Mariotto. Eu vou parar. E a Sarah quer beijar o meu? Eu vou parar. Certeza? É. Absoluta? É mesmo? É isso mesmo? É mesmo, Jorge. A gente... A vaca tá lisa pra comprar outro, que é caro. É. A vaca tá lisa. A gente pode comprar outro, mas a gente quer beijar os nossos machos que a gente ama. É? Tá ligado? Não, eu ia parar de fumar pra Londrina. Pra mim beijar ele. Primeiro que eu nunca ia botar um negócio desse na minha boca. Jorge, eu preciso pra Londrina, pra beijar ele, que eu tô fazendo a tua promessa. Mas aí tu vai me levar pra Londrina? Minha promessa não, né? Quem fez essa promessa foi o Yoho. Não, mas tu que tem um carro, hein? E eu achei da hora o Yoho fazer aquilo ali. E tu me leva pra Londrina pra me beijar o Vini. E ele falou pra mim que ele vai cumprir com esse rolê aí. Então, tá só. Já foi quantos dias? Não foi nem dois dias, Sarah. Que dó. Aí tá meu namorado. Beijo e joelho! Por que beijar o joelho? Porque eu era igual. Ai, meu Deus. Beijo, vai sair o tempo! Ah, já? Perdeu o quê? Não? Vai ter sorte. Deixa eu ver esse stories. Deixa eu ver esse stories ali. Não, aqui. 3 e 40 da manhã. 3 da tarde. É 3 da tarde. É 3 da tarde. Isso é ontem? 3 da tarde. Aqui foi de manhã, assim, que a gente foi pra praia. Que hora era? Isso aqui é hoje de manhã? É. Vocês viraram à noite na estrada? Não. Tua mãe não tá em casa mesmo? Não! Tô te falando, confia na Cal. Tô confiando em vocês, hein? Tá bom, Jorge. Não tô me enganando, né? Não. Mas não engana ninguém, não. Tá bom. Tô. Tô com esse truco. Tô com esse truco. Obrigado.